A atriz Glauci Rocha foi uma atriz intensa e talentosa, que acabou morrendo muito jovem e chocando o público da época. Glauci Rocha nasceu nos anos 30 e perdeu o pai quando ela tinha 5 anos de idade. Seu pai foi morto durante uma briga em uma festa. Glauci iniciou a carreira no teatro infantil e estreou na televisão na TV Tupi em 1952. Glauci participou de novelas clássicas como Rosa Rebelde e Irmãos Coragem e fez muito sucesso no cinema. Em 1970, a mãe de Glauci Rocha morreu de um infarto e Glauci, que era casada com um psiquiatra, se tornou obcecada pela doença. Não se sabe se Glauci sabia de alguma doença prévia ou se ficou impressionado com o fato, mas ela passou a colecionar artigos e revistas que falavam sobre o tema. Em 1971, por obra do destino, enquanto Glauci fazia a novela Hospital em 1971, ela se sentiu mal e morreu exatamente igual sua mãe aos 41 anos de idade.